Como eu citei agora há pouco o coronel Menezes, eu falei com ele ontem, acho que é importante a gente também registrar. Neste evento que acaba trazendo para a gente um cenário eleitoral, o coronel Menezes tinha espaço de destaque. Rafael, a gente não pode deixar de observar esta verdade. Eram duas filas de autoridades naquele palanque que foi montado lá em Boa Vista e o coronel Menezes ocupava lugar muito próximo ao presidente já na primeira fila. Outro nome que estava presente, que não tem encargo do governo nesse momento, que tem o nome envolvido em uma série de polêmicas, inclusive aos problemas aqui relacionados à segunda onda, ao colapso do oxigênio aqui no Amazonas, é o ex-ministro Pazuello. Ele também estava presente no evento, só que na fila de trás, o coronel Menezes na fila da frente. O que possibilita a gente é fazer outras interpretações também. A gente sempre citou aqui na nossa coluna e também no exclusiva as falas e as análises do professor Afrânio Soares que a gente ponderava a respeito do resultado do Menezes nas urnas. Tinha sido altamente positivo, ele perdeu ganhando, porque ele entrou como um desconhecido, menos de 5% e saiu com o nome bem conhecido, sem uma estrutura de tempo de TV, aquela questão toda que dá uma visibilidade maior aos candidatos. O Menezes não tinha isso. Ele saiu com mais de 100 mil votos, uma expressividade de votos sim, e com apenas acenos do presidente. O presidente não entrou na campanha dele, como diversas vezes o professor Afrânio Soares fez essa leitura. Então, portanto, naquele contexto, a gente considerou que ele perdeu ganhando em função disso. Se o presidente tivesse entrado na campanha dele, talvez o resultado pudesse ser um pouco diferente. Desta vez, a forma como vai se configurando, as relações, elas estão mais próximas, o Menezes está cada vez mais presente e com lugar de destaque e prestígio na agenda do presidente, nas agendas dele aqui no Norte. Eu acho que esse caminhar vai dando para a gente indícios do que vem pela frente. Até porque a eleição do próximo ano é diferenciada. Não é uma eleição pulverizada como a dos municípios, são muitos, mais de 5 mil municípios. Imagina se o presidente começa a fazer declarações de apoio. Isso daria a ele uma série de complicações políticas também, né? Seria algo mais complicado, muito embora ele tenha feito alguns acenos na eleição passada, né? Mas nessa eleição ela é um pouco diferente. Até porque os partidos, ele próprio percebe que precisa se fortalecer para uma reeleição, uma possível reeleição, ele precisa ter uma representatividade de pessoas que sejam mais fiéis e leais à linha programática dele. Não estou dizendo que esse é o certo, que é o correto, estou dizendo que é a visão do presidente e, de fato, ele tem demonstrado uma certa fragilidade no Congresso Nacional. O Menezes é um desses nomes que representa para o presidente uma fidelidade, a forma como ele vê a política, a forma como ele se comporta também. Então, é possível, né, todas essas sinalizações e mais essa vez esse alcance, né, mais uma demonstração de grande prestígio do Menezes, ratifica isso, né, essa proximidade que ele tem do presidente, é mais um sinal de que a campanha eleitoral do próximo ano, confirmando o nome do Menezes para o Senado, do Coronel Menezes, deve ter uma manifestação de apoio diferenciada do presidente. Uma manifestação muito clara do apoio ao que não aconteceu na eleição passada e já teve um grande resultado para o Menezes.